Com o objetivo de conectar pessoas interessadas em transformar a comunidade em que vive por meio da criatividade e da inovação, estudantes de diversas áreas apresentaram soluções para problemas no agronegócio, saúde preventiva e segurança pública na primeira edição do Ideatom Sebrae. Como a estudante de administração Letícia, que junto com a equipe apresentou o aplicativo Mais Mulher, que visa ajudar mulheres a romper o ciclo da violência. Todo mundo muito animado e torcendo muito para ganhar em primeiro lugar, mas também eu acho que esse evento foi uma recompensa para nós, não por causa do prêmio ou para ganhar em primeiro lugar, mas só em participar foi maravilhoso, uma experiência muito enriquecedora. Então a gente pensou em combater esse problema através da educação, oferecer cursos para essas mulheres para que elas não sejam dependentes dos seus maridos e possam ter uma independência financeira, para que elas possam quebrar esse ciclo de violência. Então essa é a nossa aposta, dar a independência, fazer essas mulheres empreendedoras para que elas possam sair desse ciclo de violência. Consente fazer uma rede de apoio para as mulheres, onde elas têm contato com outras mulheres para poderem se recorrer entre si, poder falar dos abusos que sofreram, poder prevenir, além de ter apoio psicológico, apoio jurídico para as mulheres, e também poder socorrer elas também, poder fazer uma prevenção das violências domésticas, também evitar que elas sofram abusos, que já é muito corrente em nosso país. Com os altos números de violência doméstica e feminicídio, os estudantes perceberam que é necessário buscar soluções para esse problema que já é sistêmico. A violência contra a mulher é um problema, assim, desde o primórdio, né, que acontece, e é uma coisa, assim, muito triste. Então a gente pensou em combater esse problema através da educação. Oferecer cursos para essas mulheres para que elas não sejam dependentes dos seus maridos e possam ter uma independência financeira, para que elas possam quebrar esse ciclo de violência. Então essa é a nossa aposta. Pensar de forma diferente, ter competências diferentes, isso faz parte do ser empreendedor. Ser empreendedor é muito mais do que ter um negócio. Então essa é uma oportunidade deles inovarem, encararem problemas que existem na sua sociedade, e dizerem, isso não é um problema, é um desafio. E eu, jovem estudante, posso propor uma solução. O Ideatom aconteceu de forma online, de maneira aberta, colaborativa e buscando sempre a inovação. Tiveram 150 inscritos, onde no final as equipes competiram entre si para o desenvolvimento de soluções, para atender as necessidades dos três eixos apresentados. Esta primeira edição surpreendeu pela qualidade das ideias apresentadas. Nós trabalhamos com três desafios e nós vimos que foi muito comum os estudantes pensarem sempre no desenvolvimento de um aplicativo. Então pensam no desenvolvimento de aplicativos para solucionar uma série de problemas, como a questão da segurança em relação à violência contra a mulher. Então são muitas alternativas que hoje a gente pode pensar em como trazer soluções para que deixem as mulheres da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, que saem do mundo, cada vez de uma forma mais segura. Os critérios são muito aderentes ao que o mercado exige. O mercado exige que a sua ideia seja viável, que ela tenha um cunho inovador, inédita, e que ela possa mobilizar principalmente pessoas, ou seja, atendedores de mercado. Que essa ideia preencha lacunas que empresas tradicionais não conseguem preencher. Então esse é o principal critério de avaliação dessas ideias. O Ideatom busca formar e estimular empreendedores. Após as maratonas, sete equipes foram para a final e irão concorrer às premiações de R$ 2.000 para o primeiro lugar, R$ 1.000 para o segundo lugar e R$ 500 para o terceiro lugar. A iniciativa quer uma parceria do SEBRAE com a Sala de Inovação e Empreendedorismo da Faculdade Unibalsas. Os depoimentos dos participantes demonstram isso. Eles emergiram mesmo num processo de inovação, de empreendedorismo. Alguns deles não tinham contato ainda com esse universo. E a proposta lançada por eles foi muito aderente a essa questão de empreender, de olhar o mercado de forma diferente, olhar principalmente para pessoas, e quais são suas principais necessidades. Então, resultado muito positivo de todo esse processo, toda essa jornada, com pessoas sensibilizadas e olhando agora com bons olhos para a questão do empreendedorismo. Essa ação aqui da Agência de Inovação, da Unibalsas e do SEBRAE, é um marco muito histórico aqui para a gente, para a nossa região. Foi o primeiro Ideatom de Balsas e região. Então, está fomentando de verdade a inovação aqui. É o conceito, é colocar na prática tudo o que é necessário para que novas ideias, quebras de paradigmas anteriores, e que se introduza conceitos novos, novas ideias, e fazemos assim conseguir toda uma região voltada para esse novo conceito. Ideias, conceitos, inovações. Como Balsas é uma cidade de polo, com um grande potencial de crescimento, e como foi apresentado soluções inovadoras, novas edições já estão sendo preparadas. A parceria está trazendo várias ideias e vários conceitos. Então, agora foi uma primeira ação, o Ideatom, e mais atividades e projetos virão surgir. Entre inúmeras ações que estão planejadas ainda para esse ano e para o ano que vem, que a gente quer fomentar e dar princípios e dar conceitos para as pessoas poderem desenvolver várias atividades aqui. Nosso objetivo, como sempre, é trazer o desenvolvimento e deixar cada vez a nossa região mais forte e mais desenvolvida.